28 é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé 28 é mais saúde, mais trabalho e educação 28 é mais emprego, mais respeito ao cidadão 28 é mais cultura, mais esporte, mais lazer 28 gera renda, gera emprego pra você É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé A cidade é 28, o povo do campo é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É 28, é 28, agora é, todo mundo é 28, porque o povo leva a fé É vinte e oito, é vinte e oito, agora é Todo mundo é vinte e oito, porque o povo leva fé